Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Faltou dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno, tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco, tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume, amor que deixa a perna vamba e o coração de quadro Eu quero crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume, amor que deixa a perna vamba e o coração de quadro Amor como um cachato Quem tá apaixonado se esconde atrás do copo, papai É Rafael Almeida, a rocha, bebê Não é que tá ruim, é que tá morno, tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco, tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume, amor que deixa a perna vamba e o coração de quadro Eu quero crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume, amor que deixa a perna vamba e o coração de quadro Eu quero crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume, amor que deixa a perna vamba e o coração de quadro Amor como um cachato A rocha, bebê Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existia amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como eu vou, desejo a sorte pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele você quebre a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame da sua boca Escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele você quebre a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame da sua boca Escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Meu coração não te pertence mais Um solteiro não trai Solteiro não trai Aô, miséria! Isso é Rafael Almeida falando de amor! Arrocha, bebê! Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Um solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Um solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Um solteiro não trai Solteiro não trai Não adianta tentar A vida não é tão fácil de viver Sem ter você ao lado para entender A falta que esse amor me faz E nos farelos de pão Pode ser que desenhe um coração E saiba dentro dele é o meu lugar Se você não vem, pode ter certeza Eu vou aí te buscar Quando me ligou pedindo Pra eu tentar te esquecer Que ia viver com o outro Que era o melhor a fazer Vi o mundo desabando Sem saber pra onde correr Pra mim o que fazia sentido Era poder amar você E hoje deita e levanta ao lado dele Como se fosse fácil esquecer uma paixão Quando toma café era ao lado dele E sem perceber, escrever o meu nome nos farelos de pão Não adianta tentar A vida não é tão fácil de viver Sem ter você ao lado pra entender A falta que esse amor me faz E nos farelos de pão Pode ser que desenhe um coração E saiba dentro dele é o meu lugar Se você não vem, pode ter certeza Eu vou aí te buscar E hoje deita e levanta ao lado dele Como se fosse fácil esquecer uma paixão E quando tomar café ao lado dele E sem perceber, escrever o meu nome nos farelos de pão Não adianta tentar Não adianta tentar A vida não é tão fácil de viver Sem ter você do lado pra entender A falta que esse amor me faz E nos farelos de pão Pode ser que desenhe um coração Pode ser que desenhe um coração E saiba dentro dele é o meu lugar Se você não vem, pode ter certeza Não adianta tentar Não adianta tentar A vida não é tão fácil de viver Sem ter você pra entender A falta que esse amor me faz E nos farelos de pão Pode ser que desenhe um coração E saiba dentro dele é o meu lugar Se você não vem, pode ter certeza Eu vou aí te buscar Eu vou aí te buscar Eu vou aí te buscar Valeu Rafael Almeida! Valeu minha pintada! Tamo junto! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Arrocha! Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E viu que tava errada Que tá desesperada Um louco é pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Arrocha! Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Que tá desesperada Um louco é pra me encontrar Então bebe, vem me procurar É Rafael Almeida Arrocha, arrocha, aperta, vai! Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo É Rafael Almeida! A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar O escuro do meu quarto O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer E volto cada vez pensando Mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Ah, mas, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vai 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 10 pra 6 da manhã E olha eu, camisa toda amassada voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Dez pra seis da manhã E olha eu, camisa toda amassada voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Que não me dá valor Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Arrocha, bebê! Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Seu repertório de desculpas eu conheço bem Esse é Rafael Almeida Arrocha, bebê! Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir dos seus erros Eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais voltar Arrocha, bebê! É Rafael Almeida! Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir dos seus erros Eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais voltar Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha, fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cansela a cerveja, traz uma cadeira que eu vou cair Cansela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma tonteira, traz uma tonteira que eu vou cair Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Arrocha, bebê! Deito na cama, celular ligado, peito sufocado Tá tudo errado, eu olho pro lado E você não está Tô no desespero, no meu travesseiro Ainda tem seu cheiro e o seu cabelo no chão do banheiro Volta, me mata Converte com a escova de dente Será que ela sente ou pensa na gente Um delírio envolvente Tá na minha mente, tudo diferente Será que vai voltar? Um abraportado, roupeiro, vestido vermelho Também tem seu cheiro É um pesadelo, não sei até quando Vou aguentar Mas você não volta mais O nosso amor ficou pra trás O tempo vai dizer porquê Eu tô lutando, mas tá foda, vou enlouquecer Eu vou morar na rua pra me refazer Dormir lá no boteco pra te esquecer Pois a solidão alugou o meu quarto E a saudade vai me enlouquecer O cheiro do perfume seu eu vou tirar Tudo que era seu você pode levar E o seu repertório de mentiras com certeza não vai mais me enganar Vou colocar outra no seu lugar A rocha, bebê É Rafael Almeida É delírio envolvente Converte com a escova de dente Será que ela sente ou pensa na gente? Um delírio envolvente Tá na minha mente, tudo diferente Será que vai voltar? Um abra a porta do roupeiro Vestido vermelho também tem seu cheiro É um pesadelo, não sei até quando Vou aguentar Mas você não volta mais O nosso amor ficou pra trás O tempo vai dizer porquê Eu tô lutando, mas tá foda, vou enlouquecer Eu vou morar na rua pra me refazer Dormir lá no boteco pra te esquecer Pois a solidão alugou o meu quarto E a saudade vai me enlouquecer O cheiro do perfume seu eu vou tirar Tudo que era seu você pode levar E o seu repertório de mentiras com certeza não vai mais me enganar O cheiro do perfume seu eu vou tirar Tudo que era seu você pode levar E o seu repertório de mentiras com certeza não vai mais me enganar Vou colocar outra no seu lugar Vou colocar outra no seu lugar Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Você uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa, deixa o mundo criticar Voa, voa, o amor não tem DNA É Rafael, voa, o amor não tem DNA A roça, bebê É Rafael, voa, o amor não tem DNA É Rafael, voa, o amor não tem DNA Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Você uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa, deixa o mundo criticar Voa, voa, voa As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa, deixa o mundo criticar Voa, voa, voa No amor não tem DNA Quem dera Se depois de ontem você esquecesse Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra porcaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o tempo não passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Começamos discutir Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra porcaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar É Rafael Almeida Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora o temporal passou A cabeça esfriou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Obrigado por tudo Cristiano Araújo Em 24 de janeiro nascia um menino No ano de 86 no estado de Goiás Com seu dom de cantar Veio ao mundo pra trazer A alegria e no sorriso ele trazia paz Onde passava ele deixava um rastro de esperança Com sua voz ele encantava até uma criança Com gestos lindos de poesia e brilho no olhar Eu tô tentando escrever Mas não dá pra aguentar Tanta saudade Me dói no coração No céu foi fazer show O filho do seu João Sobre os efeitos Dessa fatalidade Dessa fatalidade O que temos pra hoje É saudade Naquela noite o sonho do guerreiro acabou A tristeza foi tão forte que o Brasil parou Pra chorar pelo menino Que nos encantou Ficamos em maus bocados de um caso indefinido Cristiano Araújo foi morar no infinito Trouxe alegria e cumpriu o que nos prometeu E agora canta nos palcos de Deus Obrigado por tudo Cristiano Araújo E agora canta nos palcos de Deus É Rafael Almeida Tanta saudade Me dói no coração No céu foi fazer show O filho do seu João O filho do seu João Sobre os efeitos Dessa fatalidade O que temos pra hoje É saudade Naquela noite o sonho do guerreiro acabou A tristeza foi tão forte que o Brasil parou Pra chorar pelo menino Pra chorar pelo menino que nos encantou Ficamos em maus bocados de um caso indefinido Cristiano Araújo foi morar no infinito Trouxe alegria e cumpriu o que nos prometeu E agora canta nos palcos de Deus E agora canta nos palcos de Deus Naquela noite o sonho do guerreiro acabou E o Brasil parou Pra chorar pelo menino Pra chorar pelo menino que nos encantou Oh, 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 oh Ficamos em maus bocados de um caso indefinido Cristiano Araújo foi morar no infinito Trouxe alegria e cumpriu o que nos prometeu E agora canta nos palcos de Deus Obrigado por tudo Cristiano Araújo O que temos pra hoje é saudade Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou flor um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Vem! Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Um péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa A rocha, bebê É Rafael Almeida Conhece alguém que jogou flor um diamante? Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Vem! Vem! Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Um péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Um péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Outro